A reunião foi ótima. É diferente a gente ouvir pela boca de outras pessoas. É bom a gente ouvir da própria pessoa olhando nos olhos. E as coisas que a ministra Dilma falou me impactou muito. Eu olhei nos olhos dela e acreditei que ela realmente estava falando a verdade. E eu já venho com muita simpatia com o governo Lula, muita simpatia. A frase que a esperança vence o medo me acompanha já há oito anos. E tem sido um lema para a minha vida. Eu acho muito interessante. E para você, meu irmão, você, meu amado, que tinha dúvidas em relação à candidata Dilma, em relação a aborto, em relação a todas essas questões que a igreja ficou um pouco assustada, pode crer. Eu particularmente acreditei nas coisas que ela disse e voto nela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou te abençoe em nome de Jesus.